DJ Ruivo é o fenômeno do terror dos modinhas Sentimento, às vezes te leva nas nuvens, faz flutuar Mas esse mesmo sentimento pode te fazer chorar Quando alguém te abandonar, não culpa o sentimento A culpa são das pessoas, sentimento Às vezes te leva nas nuvens, faz flutuar Mas esse mesmo sentimento pode te fazer chorar Quando alguém te abandonar, não culpa o sentimento A culpa são das pessoas Talvez eu não seja tão bom pra ser um anjo Mas atitudes boa prova que eu sou um ser humano Vivo no pesadelo, realizando um sonho Se ser feliz não é crime, então não fica me julgando A poesia é o canto do coração malandro Que lembra cada verso pra esquecer dos seus prantos Numa folha em branco, o mundo é tão pequeno Poetas não são sábios, vivem a vida contra o vento Buscando a felicidade, iludindo o sofrimento Eu tento entender, mas não compreendo o sentimento Ele não escolhe data, horário e nem momento Não se vende em loja, ele se vende dentro E às vezes me confundo, não consigo explicar Sei lá, sentar meu sentimento no olhar Vejar a luz do meu sorriso brilhar Quem tá puro me ilumina e quem não tá se incomoda Sentimento, às vezes te leva nas nuvens Faz flutuar, mas esse mesmo sentimento Pode te fazer chorar Quando alguém te abandonar, não culpa o sentimento A culpa são das pessoas Sentimento, às vezes te leva nas nuvens Faz flutuar, mas esse mesmo sentimento Pode te fazer chorar Quando alguém te abandonar, não culpa o sentimento A culpa são das pessoas Sentimento, é algo tão intenso É aquela pessoa que não sai do pensamento É um aperto no peito, é um sorriso sem jeito São pequenos momentos da vida Que causam grandes efeitos E às vezes peço, se eu pudesse voltar no tempo Mas se o tempo não volta, não vou perder o tempo que eu tenho Confesso, eu não me entendo Não tento e nem pretendo Sou sexo sem nexo, é algo que eu dispenso Venerando o universo e o infinito imenso Escrevendo meus versos no barulho do silêncio Dizendo que o amor é cego, eu não me surpreendo Sentimento sincero foge do entendimento E sempre que eu me lembro de tudo que vivemos Me apego aos erros e não me arrependo Eu não nasci um gênio, nem tão pouco ingênuo Mesmo sendo um marreto Pro amor eu me rendo Eu não me lembro de tudo que vivemos 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 Amém.